Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bem, acabando de ouvir agora o Sr. Secretário de Estado, continuamos sem perceber o porquê de o Governo ter aumentado bastante a receita via carga fiscal e via inflação e continuamos sem saber o porquê de o Governo não a devolver aos portugueses esse excesso de receita. E ouvindo a intervenção do Sr. Secretário de Estado, reporta-me para o que temos ouvido aqui, quer da bancada do Governo, quer da bancada do Partido Socialista, que não se cansam de repetir que este é o orçamento das famílias e dos pensionistas e nós saudamos isso e achamos isso muito bem. Mas o que o Partido Socialista e o Governo não dizem é que este é o orçamento das famílias, dos pensionistas e também das empresas, porque este orçamento do Estado esquece completamente dependente do papel das empresas. Ora, eu relembro que este orçamento do Estado apenas afeta 5% das suas medidas para as empresas e é por isso também que o PSD apresenta esta medida de redução do IRC. Porque todos sabemos que na política muitas vezes as medidas não valem só pelo seu efeito prático, mas também pelo sinal que dão. E é aqui que está a grande diferença entre o PS e o PSD. Porque não é por teimosia nossa que pretendemos baixar o IRC. É sim porque queremos deixar um sinal claro às empresas de que vale a pena investir em Portugal. Porque depois de 8 anos do Governo Socialista, vemos o PS clamar como se fosse uma vitória sua, o tímido crescimento económico e o aumento do salário mínimo. Mas esquecem-se de referir que tanto o crescimento económico como a subida do salário mínimo foram em grande parte sustentados pelas empresas, pelo seu esforço, pela sua dedicação e pela sua eficiência. Mas o legado que o Partido Socialista nos deixa ao fim dos 18 anos é do completo esquecimento desse esforço das empresas com quase nenhuma medida fiscal que as ajude ou que as incentive. Só o fazem e fizeram à custa do PRR. Por isso a nossa proposta é clara. Queremos reconhecer e apoiar as empresas de forma direta. E por esse motivo e para terminar, Sr. Presidente, o que se trata aqui é de enviar um forte sinal de reconhecimento às empresas e de incentivo à economia. Queremos não só que saibam que o esforço dos últimos anos é reconhecido, como também queremos incentivar e apoiar para o futuro, para termos melhores condições e melhores salários. O PSC não podia ser mais claro. Resta saber o que vai o Partido Socialista fazer. E refiro o Partido Socialista à bancada do Partido Socialista porque, como já percebemos com o IUC, o Governo já não manda nada quem manda é a bancada do Partido Socialista. Portanto, o desafio fica à bancada do Partido Socialista. Se vai continuar, o desafio é simples e claro. O que eu pergunto à bancada do Partido Socialista é se vai continuar a esquecer as empresas ou se se junta ao PSD nesse desígnio. Muito obrigado, Sr. Presidente.